Este é o evento centro das atenções, numa área importantíssima para o desenvolvimento do país, para os elementos da nossa região. A nossa presença cá, desta vez na BTL, é diferente, é uma aposta reforçada, com um novo stand. Quem não é visto, não é lembrado, nós temos que estar aqui na BTL e neste novo figurino, para no fundo dar maior destaque, maior diferenciação ao nosso território, do ponto de vista do dar a conhecer, porque ele próprio, o nosso território é muito diferenciado.